Este projeto, de acordo com a Câmara Municipal do Porto Novo, beneficia nove armadores na recuperação e reabilitação das suas embarcações através da fibragem, algumas das quais vão ser entregues aos beneficiários a 5 de fevereiro. Entretanto, num encontro promovido com os operadores da pesca artesanal, a autarquia abordou a comercialização do pescado na cidade do Porto Novo, prometendo introduzir melhorias na fiscalização e na organização da venda e comercialização do pescado. É pretensão da Câmara Municipal que a comercialização se faça em locais próprios e com as condições de higiene necessárias em nome da saúde pública. Apesar da construção de um mercado de peixe neste município, inaugurado em setembro do ano passado, as peixeiras continuam a vender o pescado na via pública, tendo a autarquia prometido apertar na fiscalização, proibindo a venda nas ruas.